A polícia está investigando uma possível onda de envenenamento de cães e gatos no centro de Goiânia. A denúncia surgiu depois que vários animais começaram a desaparecer. A Francis Telles tem os detalhes. Tainá adotou Totó, um cãozinho da raça Chitsun, há cinco anos. Ela mora em um apartamento na Rua 9, no centro, em Goiânia. Descer para passear na calçada era uma rotina dos dois. Na semana passada, o Totó começou a passar muito mal depois de um passeio. Ela procurou logo uma clínica veterinária. A gente tentou salvar a vida dele, mas não conseguiu. Os primeiros sintomas dele foram crises de vômito e diarreia na sexta-feira. A gente conseguiu controlar a princípio, mas no domingo ele deu uns tremores na cabeça. No laudo é metido pelo veterinário três possíveis causas da morte. Sinomose, hematoparasitose e intoxicações. Ela acredita que o Totó tenha sido intoxicado por algum tipo de veneno, já que na rua dela, alguns gatos apareceram mortos na mesma semana. O laudo provavelmente é um pouco mais genérico, né? Fala que houve uma intoxicação, mas através disso nós vamos encaminhar para a perita para ela poder formalizar a perícia oficial. A veterinária concluiu que seria envenenamento para o chumbinho, porque ele teve as fezes e a urina com sangue e o nariz também tinha sangue. A suspeita de envenenamento de animais aqui na rua 9, no centro, não é nova. Outros animais teriam morrido nas mesmas condições. Marisa também é moradora na rua 9, no centro. Ela e outros moradores fazem parte de um grupo que cuida de animais de rua. Marisa conta que um gato preto morreu na mesma semana que Totó. Com certeza foi envenenamento, porque ele estava muito bem de saúde, a gente cuida muito bem deles. Aí eu já peguei, ele já estava sem fôlego, vomitando, espumando pela boca e ele veio a óbito, a gente não conseguiu salvar. As duas registraram um boletim de ocorrência. Elas suspeitam de uma onda de envenenamento de animais na região do centro da cidade. Diante desse caso, nós vamos levar essa notícia criminal à Delegacia Estadual do Meio Ambiente para que ela possa apurar os fatos, identificando através de um procedimento investigatório com a instauração de um inquérito policial para identificar a autoria e a materialidade do crime. Na Rua 9, encontramos algumas vasilhas com água, locais de fácil acesso para quem pretende fazer o mal aos bichinhos. Casos de suspeita de envenenamento de animais não são novidade. No município de Horizona, cidade no interior de Goiás, vários cães apareceram mortos misteriosamente. Oh, meu Deus, que dó, né? Em Goiânia, a delegada que investiga o caso do Totó faz orientações para quem quer fazer denúncias de maus tratos contra animais. Maus tratos é crime, contra cão e gato tem pena de 2 a 5 anos, né? E cabe registro, cabe denúncia, e nós estamos fazendo um trabalho efetivo em relação a isso. A gente só cuida, a gente castrou os gatos da rua, a gente levou os gatinhos para adoção, a gente recolhe animal doente, cuida deles, aí vem uma pessoa, coloca veneno, implica com a gente, e a gente só está cuidando, a gente está fazendo o controle da população dos gatos. É um crime, é uma maldade, é uma crueldade, até porque os animais não fazem nada para ninguém, a não ser nos dar amor, né? Então, o que a gente espera é que a polícia faça o seu trabalho de investigar e punir os culpados. Um absurdo, né? Para denunciar maus tratos contra animais, basta você ligar no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você que sabe de alguma coisa, tem alguma informação, você pode avisar a polícia através do Disque Denúncia 197. 1-9-7. 1-9-7.